É um prazer estar aqui novamente. É com muita alegria que eu venho apresentar para vocês a ação que a gente está desenvolvendo nas escolas. A Secretaria de Saúde está desenvolvendo com o objetivo de vacinar mais crianças e adolescentes. Então a gente está indo na escola, porque muitas vezes alguns moram na fazenda, tem dificuldade toda. A gente está indo diretamente na escola para vacinar as crianças e adolescentes. E como que funciona essa vacinação? A gente sabe que tem que ter o acompanhamento dos pais. Quais são os protocolos aí seguidos? Dia 5 de abril, nós começamos com a vacinação na escola Doutor Itro Correia. Então na segunda-feira, dia 4, a gente levou, falou com cada sala, falamos com os professores, que essas crianças e adolescentes tinham que levar para casa um termo de consentimento para trazer no outro dia para poder acontecer a vacina. Sem esse termo, a gente não vacina. Os pais têm que autorizar, colocar o nome, CPF, endereço, assinatura, para só assim a gente vacinar. Então nós vacinamos dia 5 de abril na escola Doutor Itro Correia. De manhã é a tarde. Foi um sucesso, graças a Deus. A gente conseguiu superar a nossa expectativa. Foi muito bacana. Muitas crianças vacinou, muitos adolescentes. Foi bem bacana no Itro Correia. Os próximos dias vai ser 11 e 12, né? Será na escola Carlos de Almeida Couto. Então dia 11 nós vamos lá na escola, falar com as crianças, para levar o termo. E como eu já falei, vou enfatizar isso. Sem esse termo, a gente não vacina. Não vacina de jeito nenhum. Então dia 11 é na escola José David, é na Almeida Couto. Nós vamos lá no dia 12, já vai acontecer a vacinação. Dia 13 e 14 é na escola José David, lá na Vila Morena. Dia 13 e 14. Dia 13 a gente leva o termo. Dia 14 a gente vai vacinar. Dia 18 e 19 é na escola César Borges, né? Então dia 18 a gente leva o termo, fala com todas as crianças. Dia 19 a gente volta para vacinar. Aí a gente finaliza essa vacinação nas escolas. Mas lembrando que a vacinação vai continuar também nos PSF. Para quem não estiver preparado agora, quiser esperar um pouquinho, as vacinas vão acontecer normalmente nos PSF. Então eu peço assim sempre para vocês terem atenção, né? No Facebook da Saúde, na Prefeitura Municipal também no site. A gente sempre posta quais são esses dias para poder orientar vocês.